Acalenta a minha alma E me enche de calma Jesus, és o meu bálsamo És alento pra mim E mesmo em dias ruins Jesus, refrigera minha alma És o consolo que preciso Quando a lágrima apaga o meu sorriso Tu és És a brisa que refresca o dia quente No deserto da minha vida Tu és Tu és o meu bálsamo Tu és meu consolador Tu és meu sustento, Jesus Tu és o motivo pra eu não desistir Sempre que preciso Tu estás aqui Tu és meu alento, Jesus És o meu acalento És o consolo que preciso Quando a lágrima apaga o meu sorriso Tu és És a brisa que refresca o dia quente No deserto da minha vida Tu és Tu és Tu és o meu bálsamo Tu és meu controlador Tu és meu sustento, Jesus Tu és o meu alento, Jesus Tu és o meu alento, Jesus És o meu acalento Tu és o meu alento, Jesus Tu és o meu alento, Jesus Tu és Tu és meu Consolador Tu és meu Sustento, Jesus Tu és o motivo pra eu não desistir Sempre que preciso Tu estás aqui Tu és meu Alento, Jesus És o meu Alcalento Jesus, Jesus Tu és meu Sustento, Jesus Tu és o motivo pra eu não desistir Sempre que preciso Tu estás aqui Tu és meu Alento, Jesus